Música Mas vamos pôr aí no barulho Partiu, citaram o fogo no parquinho Tamo chegando pra pagar esse fogo aí, vai ter daquele jeito Oi, 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 oi Olha aí, ó Você vê na tela imagens Do alvoroço, da confusão causada pela chuva da última sexta-feira aqui em Manaus E lógico que houve baderna, você tá vendo aí um grupo de jovens, homens Sabe Deus que são homens, olha o que eles estão fazendo nas ruas Se expondo em plena via pública, alcoolizados e dirigindo Uma situação de extrema vergonha que aconteceu na avenida de Jauma Batista Uma das mais movimentadas que ficou extremamente congestionada com a forte chuva da última sexta-feira Que ocasionou estragos em toda a cidade O que estamos mostrando pra vocês é que durante os sofrimentos de pessoas em toda a cidade Pessoas estavam se comportando de forma vã, de forma completamente insustentável Olha a bagunça, imagens inclusive sendo mostradas da parte de cima O trânsito ficando ainda mais complicado em função desse risco elevado Provocado por esses jovens, uma moto poderia atropelá-los Enfim, uma série de situações poderiam ter sido acometidas desse ato imprudente Desse grupo de jovens Você aí de casa que deve ter visto essa situação pelo WhatsApp, pela internet O que acha disso? O que é que você pensa a respeito dessa situação? Você concorda que todas essas pessoas que aparecem nas imagens Deveriam ser responsabilizadas criminalmente por estarem colocando em risco a integridade de pessoas que trafegavam pela rua Inclusive a própria integridade, olha isso, que absurdo Olha aí, atentado ao pudor, temos aí licitamente, visivelmente, atentado ao pudor Em seguida a gente vê também o risco, a ordem pública, a baderna, bagunça, confusão Uma falta de respeito, uma falta de escrúpulo O que é que você acha disso? Eu quero que você entre agora no Facebook da TV em Tempo Você, enquanto vê as imagens, já pode acessar no seu celular o Facebook da TV em Tempo Nós vamos colocar uma pergunta para você responder E a pergunta é a seguinte Você acha que pessoas que praticam esse tipo de ato, que cometem atos ilícitos Baderna, desordem pública Deveriam ser responsabilizadas criminalmente? Pensa sobre isso Eu queria ouvir a sua opinião Coloca lá no seu comentário Tá certo? A nossa produção, inclusive, mandou esse vídeo que você está vendo na imagem Para o Detran aqui do Amazonas E o Detran disse o quê? Que não pode autuar Porque não estava no local no momento em que o fato foi acometido Você está percebendo aí a situação? Nós temos a câmera mostrando O vídeo mostrando A placa do carro Nós temos as faces deles completamente visíveis Dá para a gente identificar quem são De quem é o carro A situação Olha aí A placa do carro aparece duas ou três vezes E o Detran diz que não tem como multar Porque não estava no local no momento em que o fato aconteceu Que legislação é essa? Código de Trânsito Brasileiro serve para quê? Apenas para a gente ler e aprender na autoescola E não colocar em prática? Porque é isso que está acontecendo Mediante as imagens que nós estamos vendo agora na tela Pessoas alcoolizadas Por que não responsabilizar esses rapazes? Porque todos estavam bebendo Todos estavam conduzindo Fora um som alto Não é que também é considerado infração gravíssima A polícia militar e a polícia ambiental Considera isso um crime ambiental A desordem pública, a poluição sonora Um absurdo que nós estamos vendo Por isso eu peço Para você entrar no Facebook da TV em Tempo agora E dizer Você concorda que o Detran do Amazonas Deveria responsabilizar criminalmente Certo? Esses homens que aparecem aí nas imagens Todos são considerados condutores e passageiros Todos Todos estavam dirigindo alcoolizados Não tem como a gente saber Não é, produção? Quem é que estava dirigindo alcoolizado aí? Porque esse que sai Que mostra o traseiro Parece que é o que está mais bêbado Ele estava no volante Então todos aí estão alcoolizados E o Detran disse que não pode responsabilizar O que é que você acha disso? Você aí de casa Um absurdo Nesse mesmo momento Nesse mesmo momento Em que acontecia Essa materna Tá certo? Nesse mesmo momento Várias pessoas aqui de Manaus Estavam passando por um sofrimento extremo Perdendo as coisas Água entrando dentro de casa Imagine As duas situações Por isso eu peço a participação de você aí de casa Você tá vendo o número de telefone que aparece aí na tela? 3307-3951 3307-3952 Esses dois telefones São de telefones fixos aqui da nossa produção Que você pode ligar agora E falar com a gente ao vivo Ligue pra gente A gente quer ouvir a sua opinião O que você acha? Além de entrar no Facebook da TV em tempo Você pode também participar com a gente ao vivo E dar a sua opinião Pessoas poderiam ter sido prejudicadas De uma forma gravíssima Em função dessa desordem Cometida por esses rapazes Que aparecem nas imagens Qual a sua visão com relação a esse procedimento do DETRAN De, apesar de nós TV em tempo A nossa produção Se preocupando com a população E com a integridade física De você, telespectador Nós mandamos o vídeo pra eles E pedimos uma responsabilização Mas eles disseram que não podem fazer nada O que você acha disso? O que você pensa disso? No nosso WhatsApp O nosso telespectador Já participa A gente vai ver aqui Uma opinião de vocês De casa Que já mandou Abre aqui pra gente ver Uma falta de respeito Um bando de marmanjo Agora pra isso O DETRAN quer falar Fechar os olhos Acredito que era essa a palavra Eles deveriam ser autuados Mesmo Porque é visível A embriaguez Revolta do nosso telespectador Que também tem sensatez Em comentar Assim como nós Que ficamos revoltados Gente, quando esses vídeos Chegaram à nossa produção Nós ficamos assim O que é isso? Nós vimos isso no sábado pela manhã Porque durante a sexta noite As nossas equipes Produziram materiais Relacionados à chuva Mas os vídeos mesmo Dessa insensatez Desse comportamento imprudente Dos rapazes que aparecem nas imagens Só começaram a chegar No sábado pela manhã E circularam por redes sociais Todo mundo viu Só Deus sabe como é que estão Esses rapazes hoje Se com vergonha Não é? Porque a pessoa alcoolizada No estágio Em que esses rapazes estavam Não tem como serem normais No momento Em que se comportam Alcoolizados dessa forma Tem mais comentário Por telefone Por telefone O telespectador está com a gente Lá no bairro Educandos Bom dia Com quem eu falo? Com o Luiz Educandos, meu papo Oi, senhor Luiz Bom dia pra você O que o senhor acha Dessas imagens Que o senhor está vendo aqui? Eu acho isso uma falta de respeito Isso é uma vergonha Pra nossa autoridade Ver isso E não poder fazer nada, né? Dizer que isso não pode Que nem você Acabando de repetir Está botando a vida De muitas pessoas Que estão transitando Por esse No meio desses bandidos, né? Eu acharia Seu Luiz Se você estivesse Dentro de um ônibus desse Ou em um outro carro Próximo Vendo essa cena O senhor interviria? Faria alguma coisa? Rapaz, eu Eu acho que Eu não sei nem te dizer Isso é revoltante Eu como um cidadão De bem E vendo isso Eu acho que É melhor Eu nem comentar Muita coisa Mas eu não Suportaria Nisso não Porque já que a justiça Não pode fazer nada Meu amigo A população tem que fazer Porque isso aí É uma falta de vergonha Realmente 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 Seu Luiz Dá muita raiva Não é? O senhor O senhor trabalha com o que? Seu Luiz Eu sou despachante de peixe Aqui do Terminal Pesqueiro Um trabalhador Um despachante de peixe Uma pessoa que acompanha O nosso programa Todos os dias Não é, seu Luiz? Todos os dias Que bom, seu Luiz Eu quero agradecer O carinho da sua audiência E agradecer também A sensatez do seu comentário Da forma como o senhor coloca Realmente não dá Para a gente falar muita coisa Inclusive A gente quer falar outras coisas Eu sei o que o senhor quer dizer Eu agradeço a sua participação Ao vivo com a gente E tem mais Comentários de pessoas Que participam Todos os dias Interagem com a nossa produção E com a nossa equipe Aqui na tela, olha Uma pessoa Manda pelo WhatsApp Isso é uma palhaçada Do Detran Pois quando Não é para multar Eles multam Quando é para multar Eles não multam É verdade Às vezes, gente Você estaciona o carro Por cinco minutos Cinco minutos Só para deixar alguém descer Muitas vezes não dá nem Para perceber Se aquele local É proibido parar Tem lugar que é Proibido parar Estacionar Mas às vezes você não percebe Que a placa está lá E o cara nem tem a sensatez De chegar para ti Dizer Não, beleza Tranquilo Pode tirar Pode tirar o carro E seguir Não, ele vai te multar De qualquer forma Não tem conversa Aí numa situação como essa Em que a gente vê A imprudência Dirigir Sob efeito de álcool Colocando em risco A vida de todas as pessoas Atrapalhando o trânsito E o DETRAN Simplesmente diz Não podemos fazer nada Não estávamos no local Não temos como multar Nem responsabilizar As pessoas Que cometeram esse crime Isso é um crime Vamos para o Facebook Eu pedi para você responder A nossa pergunta Temos uma enquete Não é produção? Não temos ainda A enquete Mas temos comentários De você que participa Ao vivo pelo Facebook As pessoas ao vivo Aqui dizendo Esse é o nosso Brasil Que vergonha A Karen A Marcilene diz Eu penso que eles vão ser presos Por tentativa Acho que é atentado ao pudor Não é o Marcilene? Pois é Atentado ao pudor O que eu disse A Marlene Catete diz Bom dia Não perco o programa de vocês Muito bom Parabéns Obrigado pelo carinho Da sua audiência O Cleo da Silva diz Uma falta de respeito mesmo Fabiana Claro que pode autuar Pois hoje Calma devagar Acho que fugiu aí Muita gente mandando mensagem Acabou subindo de uma vez Aqui ó Claro que pode autuar Pois hoje não existe mais perícia O vídeo mostra tudo Interessante esse comentário Evandro Silva Infelizmente a cidade está sem lei Para muitos está errado Está aí as imagens É só multá-los Tirem grana deles Para servir de exemplo É para poucos O Maurício Freire diz Eita país da impunidade E os outros Que aprontam Cadê a lei das cachaças Muito Gente Que bebida era aquela Que bebida era aquela Produção Absolute Vodka Sabe quanto por cento de álcool Tem numa garrafa daquela De Absolute De oitenta a noventa por cento Quanto é o litro Cento e vinte reais Ó Tira do bolso Tira do bolso Para pagar a multa E responsabilizar E não tem dinheiro Para Absolute Se vai pagar a multa Não tem dinheiro Para Absolute Né não? Concorda? Não tem dinheiro Para Absolute Se for pagar a multa Olha Vamos ver mais comentários Aqui ó Bom dia Que vergonha Cadê as leis Falta de vergonha na cara Tamanho dos cavalão Olha Daqui a pouco a gente volta Aqui para essas imagens Aqui tá Daqui a pouquinho a gente volta Para os nossos comentários Via Facebook Porque agora eu quero ouvir Uma outra telespectadora Que está com a gente Por telefone Bom dia com quem eu falo Carla Bom dia Bom dia com quem eu falo Carla Oi Carla Tudo bem com você? Carla Você é uma das pessoas Que concorda com a nossa opinião Que acha isso Uma falta de absurdo Um tremendo Uma tremenda falta de respeito Você concorda com isso? Em termos sim Outros não Primeiro pelo fato Da Da baderna Em termos De De estarem fazendo baderna Né? Mostrando As nádegas Fazendo barulho alto Não é isso? Sim Pronto Nesse aspecto aí Que foi a poluição sonora E o alcoolismo Ponto Sim O que mais? Então Outra situação Você falou É referente As pessoas Que estavam Naquele momento Sofrendo Com as chuvas Com Com É Com as casas Vindo embora Não é? Pela chuva Isso Exato Isso também é outro Outro fato Que é Inrefugnante Né? Exatamente Você não O que eu acho É que eles não Tiveram sequer A sensibilidade De respeitar Pessoas Muito Muito bom Muito bom Agora o mais grave O mais grave É que Eles estavam Bebendo Bebendo Já pensou Eles estavam Na Djalma Batista Mas eles poderiam Continuar Dirigindo por Outras regiões Da cidade Colocando mais Pessoas Em risco De Uma colisão Imagina uma pessoa Conduzindo Embriagada Ela vai bater Em algum lugar Em um poste Eles podem Se matar E matar Outras pessoas E se a senhora Tivesse no carro Né? Não é verdade? E continuaram Porque ali Eles não pararam Eles estavam Seguindo Tanto que eles falam Que eles estavam Indo para um outro Local Então eles não pararam Na Djalma Eles continuaram Porque Até então A gente conseguiu Acompanhá-los Foi ali No cruzamento Da João Valério De eles Ali eu já não vi Mais nada Entendi Entendi Então eles Depois eles Se dispersaram Mesmo assim Mostra uma irresponsabilidade Muito obrigado A você Nossa telespectadora Lá do Betânia Ligada também Na nossa programação E tem mais Tem mais comentário Você continua participando Você interage com a gente Também pelo WhatsApp E pelo Facebook Abre aqui na tela Para a gente ver Mais um WhatsApp Puxa a placa do veículo E muta As imagens Estão aí como prova Para responsabilizá-los Nada mais justo Foi o que eu falei Tem placa Tem prova Detran Menos desculpa Mais ação Mais resolução Responsabilidade Ao realmente Atender As demandas Da população Eu acho Interessante Algumas medidas Tomadas pelo Detran Do Amazonas Como as mais recentes De abrir espaço Aos sábados Para a população Ir Atender E resolver Os problemas Legal Mas infelizmente Você Fazer isso Não responsabilizar Não dá Detran Vamos para o Japiim Tem mais telespectador Ao vivo com a gente Vamos aqui na câmera Do Rui Japiim Com quem eu falo Bom dia Bom dia Como é seu nome Bom dia Alberto Rander Alberto Senhor Alberto Rander Senhor Me diz uma coisa Ao ver essas imagens E ao ouvir a palavra Do Detran De dizer que não pode Responsabilizar Como é que você Como cidadão se sente? Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto Ofendido Eu me sinto Agredido Eu me sinto Injustiçado Por quê? Porque se fosse Uma pessoa Que não tivesse Uma condição Financeira Adequada Ao padrão Desses vagabundos Aí Com certeza Haveria punidade Com certeza O Detran Polícia Os órgãos Já seriam procurados Caçados E com certeza Estariam presos Mas como são pessoas Que se dizem Da alta sociedade Que se dizem Pessoas Do alto escalão Da sociedade Acontece isso A justiça Os órgãos públicos Se tornam cegos Para isso Isso é Isso é caso De polícia Isso é caso De cadeia Isso é crime Eles estão Trazando a vida Humana A partir do momento Que um ser humano Toca no volante De um carro Embriagado Ele torna-se Um assassino Ele torna-se Um criminoso E não pode Ficar impune A sociedade Também tem que Parar De dizer Que eu concordo Com isso E não concordo E concordo Com aquilo E ir para cima Porque se todos Que estão aí Estivessem filmando E ao mesmo tempo Tomassem uma atitude Investigar O senhor está certo Porque isso é um caso De polícia Não é seu Alberto Sim, sim Isso é caso de polícia Isso não são pessoas Que tem que conviver Com a sociedade São pessoas Que tem que estar Dentro de uma jaula E ver que nem animais Nem animais Que comportam Nessa forma Porque se você Tem um animal Que o educa A ser um animal Que educado Ele vai ser um animal Educado E tem mais respeito Com o ser humano Do que esses Meliantes vagabundos Muito bem Opinião do seu Alberto Lá do Japim Falando com a gente Por telefone E você aí de casa Pode continuar participando Eu peço a participação De vocês Vocês inclusive Olha, tem os números À disposição E podem participar Com a gente Até meio dia e 45 Só mais uma vez A gente vai mostrar Aqui o Facebook E a reação de vocês Que estão acompanhando A gente ao vivo Pelo Facebook Pela internet Aqui O resultado Da nossa enquete Em que eu pergunto Você concorda Que o Detran do Amazonas Deveria autuar Os condutores do carro? 93% dos nossos internautas Dizem que sim Apenas 7% Dizem que não E você pode continuar Votando Participando com a gente Até meio dia e 45 Nós estaremos Aguardando O posicionamento Do Detran do Amazonas Para justificar O porquê De não poder autuar E o porquê De não responsabilizá-los Criminalmente Como a legislação Especifica Que a pessoa Ao dirigir Alcoolizada Tem que perder A carteira de habilitação E tem que ser responsabilizada De uma série de formas Então vamos continuar Aguardando Até meio dia e 45 Porque agora A gente dá uma pausa Nesse assunto A Polícia Civil Apresenta hoje Os resultados De uma operação policial Que foi deflagrada No início da manhã de hoje Que resultou No cumprimento De três mandados De prisão preventiva E temporária Por roubo Além de uma prisão Enflagrante E na apreensão De dois adolescentes No bairro Jorge Teixeira Zona Leste Da capital Ao vivo Bárbara Mitoso Tem os detalhes Para a gente A coletiva já está no ar Vamos ouvir Alex, muito bom dia Bom dia para você Que acompanha o programa Agora Nós estamos nesse momento No trigésimo DIP Distrito Degrado De polícia Onde quatro pessoas Foram presos Foram presas E dois adolescentes Apreendidos Durante uma operação Da polícia Agora o delegado Torquato Moza Está falando sobre Essa prisão De acordo com as investigações O procedimento Está terminado Encerrado Com seis localizados E apresentados Desse grupo criminoso O delegado Uma dessas pessoas Que foram presas Foi em flagrante No caso Um foi preso Em flagrante Por porte de arma de fogo A atuação Era no período Sempre no período Vespertino Com a utilização Desse veículo Desse Gol Sem a anuência Dos pais No caso Sempre aqui Na circunscrição Do trigésimo As informações Que nós temos Até o momento Pode ser que Com a divulgação Ela aumente Doutor O senhor falou Que eles estavam reunidos Possibilidade De eles já estarem Promovendo um novo assalto Organizando um novo assalto Certamente Pelo horário Da operação policial Ali no amanhecer Já deviam ter terminado A empreitada criminosa Tanto é que Encontramos ali Várias carteiras Já batidas Sem nada O que significa Que durante a noite Possivelmente Vários trabalhadores Foram assaltados Olha só Alex Esse grupo criminoso Que foi preso Eles na verdade Assaltavam Estabelecimentos comerciais Aqui da região Da zona leste Inclusive Delegado Nós estamos ao vivo No programa agora Só uma pergunta Em relação a essas pessoas Foram quatro pessoas Presas Dentre essas pessoas Também Quatro pessoas Dois adolescentes Apreendidos Na verdade Durante essa operação Sim De fato Possuímos Quatro pessoas As presas E dois menores Apreendidos Em razão Dessa paz Criminosa Desse grupo Que já vem atuando Há um tempo Considerável Aqui no Jorge Teixeira E delegado Também o carro Que foi apreendido Inclusive É da família Na verdade Dos pais De dois Dessas pessoas Que foram presas Exatamente Uma infelicidade O carro São dos pais E os filhos Pegavam esse carro À tarde Quando os pais Não sentavam em casa Para cometer Esses delitos Obrigada pelas informações Delegado A gente vai continuar Acompanhando aqui A coletiva Alex Porque daqui a pouquinho Vão ser apresentadas Essas pessoas Né Esses quatro Homens E dois Adolescentes Na verdade Não vão ser apresentados Por conta Da idade Mesmo A gente vai Acompanhando Tá Alex Eu volto com você E daqui a pouquinho A gente volta ao vivo Aqui Do 30º Distrito Integrado De Polícia Ok Bárbara Mitoso O pessoal Fica na frente Da pobre da Bárbara E ela Meu Deus do céu Sempre é assim As coletivas Na imprensa daqui São uma bagunça Ave Maria Pelo amor de Deus Vamos respeitar Os nossos colegas Ela havia dito Que estava ao vivo Mas não houve Qualquer forma De respeito Ricardinho O que é que tu acha Disso hein Ricardinho O que é que você acha Dessa falta de absurdo Olha os cabos de pé Aí na tela Vocês estão vendo aí Os dois envolvidos Não é No caso são três Mas aí estão aparecendo dois Parece que tem um terceiro Do lado de lá A Bárbara já está falando Ela já pode dizer Quem são esses suspeitos Vamos ver Olha só Alex Esse é o grupo Que são suspeitos aí De cometerem assaltos Aqui na zona leste da capital Mais especificamente No bairro Jorge Teixeira Aqui estão o Alexandro Oliveira O Bruno Homens da Silva De 24 anos E o Matias dos Santos Bittencourt De 18 anos Além do John Kennedy Oliveira de Sá De 20 anos Que foi preso em flagrante Como o delegado Acabou falando pra gente Ali com um simulacro Com uma arma falsa E ali algumas munições Também Essa Como o delegado Também falou Durante a coletiva Alex Essa operação Que eles fizeram Já vem de uma investigação Com relação A assaltos A transporte coletivo E também A estabelecimentos comerciais Aqui da região Na zona leste Alex Esse grupo Também Ele é visto Em algumas imagens De câmeras de segurança Inclusive Cometendo assaltos E dois deles Como o delegado Falou Olha só que absurdo Utilizavam aí O carro Dos pais Dos próprios pais Pra poder cometer Aí esses delitos Cometer esses assaltos Aqui Pela região Alex A gente continua Acompanhando aqui Essa coletiva Mostrando pra você Essas pessoas E o delegado Ainda inclusive Pediu pra que Inclusive pra que As pessoas Que de repente Olhem esses homens Que estão sendo Apresentados aqui E reconheçam De alguma forma Que reconheçam De alguma forma Em algum assalto Que sofreu Em transporte coletivo Ou em algum Estabelecimento comercial Ou na rua mesmo Que possa vir Até o 30º Distrito Integrado De polícia E possam fazer O boletim de ocorrência Reconhecer aí Essas pessoas Inclusive um deles Como você pode ver Alex Ele usa Tornozeleira Eletrônica Ou seja Já vinha Aí de uma Passagem policial Um deles Foi preso Em flagrante Por posse De arma Posse legal De arma Eles vão ser Levados ao término Aqui dos procedimentos Para a audiência De custódia No fórum Ministro Inoc Reis Ali no Bairro São Francisco Viu Alex A gente vai Continuar Acompanhando E já já A gente traz Mais informações Aqui no programa Agora Volto com você Ok Bárbara Obrigado Que acontecem Policial O problema Que não está Registrado Está aqui Todos os vizinhos Todo mundo Ligando para lá E eles não resolvem O problema da gente Tem pessoas de idade Tem criança Para ir para a aula E a gente está aqui Numa situação difícil Tem um pingo de água Na torneira Desde fechaceira Que não dá água Aqui Está aqui Alex Manda Manda a televisão Bem aí Do portão da paz Na rua 17 Eles fizeram um buraco Lá E não resolveram nada E a gente está Viciado Numa situação Muito difícil Meu filho Manda a televisão Por favor Faz alguma coisa Pelas pessoas Aqui do Parque 10 Por gentileza Tá Alex Dona Raimunda Vamos fazer isso sim Uma equipe De reportagem Nossa Já está Sendo preparada Para visitar O espaço Onde a senhora mora A localidade Conversar Não somente com a senhora Que está passando Por essa situação difícil De falta de água Dentro da sua casa Mas os moradores A senhora me falou aí Que tem idosos Que tem pessoas Com dificuldade De acessibilidade Que precisam Da água dentro de casa Então minha gente Faça como a dona Raimunda Participe Dona Raimunda Me diz uma coisa A senhora disse que mora No Parque 10 Bem próximo a faz Que desde a sexta-feira Está ligando Para as águas de Manaus Que é a concessionária Que fornece a água E que resposta eles deram Eles falaram alguma coisa Disseram que vão mandar A equipe O que é que eles disseram? A dona Raimunda Perdeu o contato Com a gente Mas pelo que ela me disse Pelo que ela disse Para a gente O contato foi feito A reclamação Foi realmente Contabilizada Colocada No sistema Da águas de Manaus Mas Nenhuma resposta Foi oferecida Para essa comunidade Pessoal da produção Manda por gentileza Então A uma equipe De reportagem Até o local A gente precisa averiguar Essa situação De perto Dona Raimunda Fique tranquila Nós vamos ajudar vocês Tá bom? Agora vamos com ele Com ele Com ele Com ele Meu amigo Emerson Santos E o Minuto Oferta Mas isso mesmo Natal já chegou Na Tropical Multiloja Senhoras e senhores Para você É claro Não perder uma oportunidade Para você Deixar sua casa Lindamente Para esse Natal Para esse final de ano Olha só essa vitrine Que linda Aqui na Tropical Multiloja Estamos ao vivo Aqui na Saldanha Marinho É uma loja completa Onde você vai encontrar Tudo Eu falei tudo Para o seu Natal Em um só lugar Aquela árvore Que você está precisando Aquela utilidade Que você está precisando Também Para você ter Na sua casa Para você Ornamentar Deixar sua casa Lindamente Para esse Natal Você encontra Aqui na Tropical Multiloja Loja sendo preparada Mas temos sim Produtos para você Essa aqui é a entrada Que você vai encontrar Aqui na Tropical Multiloja E olha só gente Saga em Irlanda Que linda Para você ter Na entrada Do seu condomínio Do seu apartamento Da sua casa Do seu sítio E aí você aproveita E tira Aquela foto Tem um trono Aqui do Papai Noel Para você tirar Aquela foto Muito bacana Olha do meu tamanho Olha o tamanho Para você tirar Aquela foto Com a família Com os filhos Traz os filhos Para tirar aquela foto Aqui na Tropical Multiloja Na Saldanha Marinho Reino Aranha Em Reino Aranha Tropical Multiloja Tá bom Um beijo Um beijo para você E muito obrigado Por essa audiência Agora a gente tem um assunto sério Para falar Neste domingo Uma criança desapareceu Na praia do Japonês Bem perto do Purápecuara O Samuel De apenas 6 anos de idade Estava nadando no rio Quando foi levado Pela força da correnteza Ontem mesmo Os bombeiros fizeram buscas No local Mas não conseguiram Encontrar o corpo As buscas foram retomadas Agora pela manhã cedo Mas o corpo segue Infelizmente desaparecido Se você que reside Na área próxima do rio Viu algo estranho Infelizmente A criança Deve ter vindo a óbito Se você presenciou Algo Realmente complicado Que trouxe até Um certo medo Quando você vê um corpo Flutuando Você fica receoso Ligue para esse número Que está na tela 193 Do Corpo de Bombeiros Para ajudar Realmente A localizar O ponto exato De onde está O garotinho A família apenas Já reconhece Que o menino Veio a óbito A família só está Querendo mesmo Velar a criança Que infelizmente Por uma inconsequência Ou por um descuido Acabou morrendo afogada E depois de sofrerem Um acidente de carro E capotarem com o veículo Dois homens Foram espancados Pela população Na tarde do sábado Você vê nas imagens Uma situação De extremo constrangimento O carro virado E a população Vai para cima Segundo as informações Os dois homens Foram confundidos Com assaltantes Isso aconteceu Na rua Vicente No bairro São Lázaro Na zona sul De Manaus Segundo informações Repassadas por Policiais militares Da sétima Companhia Interativa Comunitária Que foram acionados Para atender Essa ocorrência Quatro pessoas Estavam dentro Desse carro Que capotou Os outros dois Quando viram a confusão Correram Para escapar Das agressões Dos populares As vítimas do acidente Foram agredidas Com socos Chutes E pontapés Enquanto eram acusadas De terem assaltado Duas pessoas Nas proximidades Do local Do acidente Não há confirmação Se de fato As pessoas agredidas E envolvidas No acidente Estariam cometendo O mesmo assaltos Na região Isso ainda Permanece um mistério Mas a população Diz que Marcou A placa do carro Percebeu Que foi esse O veículo Que realmente Abordou As pessoas Que estavam Nas ruas E cometeu O assalto Não é? Olha Um caso aí Para realmente Ser muito bem analisado Para que essas pessoas Que apanharam Possam pagar Da forma justa Que é a forma da lei Perante os tribunais E não sendo agredidas Pela população A gente pede Inclusive cautela Da população Para não Confundir Sem querer Você Abater numa pessoa Agredir uma pessoa E as vezes Ela nem cometeu O delito E a gente volta Volta Sabe para onde? Olha para mim aqui O Emerson Santos O nosso duende Está lá No Minuto Oferta Todo mundo pode ter Um Natal Tropical Sim senhor Sabe por quê? Porque aqui você sabe Você encontra tudo Em um só lugar Nada de canto de sereia Porque aqui é o melhor lugar Gente Você sabe do que eu estou falando Melhor lugar Melhor atendimento Facilidade no pagamento Também Temos novidade Variedades também Para você não perder A oportunidade Para você ter Na sua casa E pontapé inicial Em produtos de Natal Que você encontra Flores Tudo para você ornamentar Deixa a sua casa Muito mais bonita Sabe Aqueles utensílios Aqueles produtos Que você coloca Ao lado da sua árvore de Natal Para você também Colocar na sua casa É uma peça Mais linda Do que a outra Enfeites natalinos Gente É a maior variedade É só aqui Na Tropical Multiloja São três lojas Para melhor te atender Praça Tenreiro Aranha Saldanha Marinho E também Lá no Via Norte Olha só Que lindas Peças lindas Para você É claro Não perder a oportunidade Aí você diz assim Bolas de Natal Olha só a variedade A quantidade Que você vai encontrar Aqui Vem cá Que tem Dourado Prateado Tem o verde Tem o amarelo Tem o rosa Só cores Tem a branca também Só cores lindas Que você vai encontrar Sabe onde Tropical Multiloja Faz o seguinte Traz a família Eu tenho certeza absoluta Que aqui você vai encontrar Tudo pro seu Natal O mês das luzes O mês de festa O mês da família E aqui na Tropical Multiloja Você vai encontrar Sim Muita variedade Novidade Tudo aquilo que você precisa Pra deixar sua casa Muito mais bonita É claro Aqui na Tropical Multiloja Olha esses enfeites Que lindo Que você vai comprar Hoje Amanhã Aliás Corre Pra não ficar em cima Da hora Pra você não perder A oportunidade De ter o melhor Com menor preço E a variedade É claro Na sua casa Diretamente da Tropical Multiloja Já sabe né Crianças Nada de canto De sereia A melhor loja É aqui Tropical Multiloja Alex Quase do meu tamanho Volto contigo Eu gosto desse Emerson Que ele é muito engraçado O Emerson Sai da loja Sai da Tropical Multiloja Deixa só os clientes Porque senão Eu vou comprar você Então vai pra outra loja Daqui a pouquinho Ele volta com mais informação Pra gente E olha A gente tem por telefone Mais uma telespectadora A Dona Cláudia Que tá lá No Terra Nova 3 E vai falar também Sobre uma situação Bem parecida Com a do parque dessa Faltando água Há quanto tempo Dona Cláudia Bom dia Bom dia Há quanto tempo Tá faltando água Desde sexta-feira Estou sem água Tem um vinho de água Aqui E aí Como é que tá a situação Dentro da sua casa Faltando água Roupa acumulada Tá faltando água Tem roupa pra lavar Tem louça Pra lavar Entendeu E a criança Vai pra escola E aí A gente tá Querendo água Aqui Entendeu Ô Dona Cláudia Me diz uma coisa Já ligaram Pra Águas de Manaus O que é que eles disseram Nós ligamos Pra lá Eles falaram Que é a redução Da água Que não sobe Só isso Só isso Vieram aqui Olharam E foram embora Mas não garantiram Nada Se a água Vai voltar Quando vai ficar Normal Nada 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 E a conta Chega Entendeu E aí Pronto Na sua casa Tá com esse problema Mas a senhora Sabe aí Nas imediações Em Jandimora Se existe Pessoas Numa situação Pior Por exemplo Tem muita gente Que depende Da água Pra fazer O asseio De pessoas Doentes Acamadas Por exemplo Existe alguém Por aí Por essa situação Que possa Estar passando Por dificuldade Por conta Da falta Da falta De água Dona Cláudia Oi Não É a redondeza Toda Não é só Na minha rua Não É a redondeza Toda Então com certeza Deve ter Pois é Ô dona Cláudia O seu recado A sua denúncia Está registrada Com a nossa equipe De reportagem Com a nossa produção Assim como a gente Vai ajudar A dona Raimunda Já estamos Inclusive Aguardando Resposta Da Águas De Manaus Vamos ajudar Também a senhora Tá bom Então aguarde Vamos torcer Para realmente Eles normalizarem Porque eles estão Vendo aqui ao vivo A lamentação E a preocupação Da população Não é possível Que eles não resolvam Então aguarde aí Essa solução chegar E a nossa equipe De reportagem Visitou O bairro Onde uma das vítimas Do temporal Da sexta-feira Morreu Esse local Enfrenta sérios Problemas De infraestrutura Nos serviços De drenagem Segundo os moradores A morte De Everaldo Da Silva Lima De 45 anos Era uma tragédia Anunciada A gente vê Isso agora Na reportagem Que você vê No ar No endereço Da tragédia A lembrança Dos moradores Ela se refere a este bueiro Aberto Nesta rua Pelo menos Que tirou Que tirou vidas Também trouxe A destruição Na casa De seu Geraldo Quase nada Sobrou Nem a cama Para dormir Na rua O vizinho houvesse uma força-tarefa para corrigir as falhas, mas os problemas dentro das casas dos moradores que perderam praticamente tudo, continuam, não é? Bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia para você, telespectador do programa agora. É exatamente isso. Eu estou aqui na Rua Branco e Silva, o bairro do Aleixo, onde na sexta-feira, com aquela chuva forte, a rua foi totalmente invadida pela lama. A empresa desse hospital aqui, que a gente vai mostrar, dessa obra de construção aqui, desse hospital, ela está prestando aqui o auxílio aos moradores. Eles estão aqui com os caminhões de limpeza, aqui metade da rua já foi limpa por esses caminhões contratados pelas empresas. Agora, olha só, Alex. A situação aqui ainda continua feia. Eu vou andar aqui e vou mostrar para vocês, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar ali o barranco de onde veio toda essa lama. Essa lama veio desse barranco aqui que você pode ver agora. E olha só, as casas foram todas invadidas por essa lama. Ficaram, em muitas das situações, acima do joelho das pessoas, chegando na barriga. Um perigo muito grande. Eu vou aqui agora conversar com a Dona Rose, que a casa dela fica quase em frente a esse barranco. E olha só, ela vai contar aqui um pouco da história para a gente e vai falar também. Dona Rose, essa empresa está prestando o auxílio para vocês. Como é que está a situação? Sim. Olha, devido o que aconteceu, a gente passou um sufoco, né? Mas graças a Deus eles estão dando toda assistência, eles vão indenizar a gente. Já tivemos uma reunião com eles aqui, a assistência social esteve aqui. Estamos sendo, como se diz assim, assistência, né? Eles estão dando assistência para nós. Graças a Deus não aconteceu coisas piores, né? Mas foi só isso aqui mesmo. A gente teve uma perda total, perca total. Mas eles vão indenizar a gente aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui as imagens. Olha como é que está a situação aqui. Já foi, o caminhão já passou por aqui para drenar essa lama? Já, já. Já tiraram tudo que eu perdi, né? Os móveis, tudo, está só a casa mesmo. Eles vão ver se vai ser preciso demolir ou se vai ser uma reforma, não sei. Mas para mim, pelo que estou vendo aqui, não tem como reformar. Para mim, eu não reformaria essa aqui. Porque ela está toda incomprometida já, né? Rachada. Não tem como reformar. Para mim, eu não reformaria. Eu, como não tenho condições, estou esperando neles mesmo, né? E assim, eles me dão essa ajuda aí. Perfeito, dona Rose. Olha só, esse aqui é o relato de uma moradora que passou por todo esse problema. A gente não vai tirar muito tempo deles aqui porque eles continuam trabalhando na limpeza das casas. Alex, volto com você ao estúdio. Ok, Tacísio. Obrigado pela sua participação com a gente ao vivo. Eu entrei na semana passada na casa da dona Nazaré. Nazaré Pinto, uma professora. A casa dela ficou totalmente tomada pela lama. Segundo as palavras dela, foi uma verdadeira enxurrada. Um garoto de sete anos estava sentado na parte da área da casa, bem próxima à entrada. Quando todo aquele lamaçal começou a entrar na casa, o menino se assustou. Quando eu fui pela manhã, ainda estava o pratinho de comida do garoto lá em cima da mesa que ele estava comendo na área. O celular dele se perdeu. Uma situação muito triste para essas pessoas que tomaram um verdadeiro susto. E a própria dona Salete me disse que a força da água foi tão intensa e da lama que ela não conseguiu sequer abrir a porta de casa. Ou seja, ela se colocou, de fato, num verdadeiro risco de perder a vida. A criança também exposta. E até para sair, para ir para a casa dos vizinhos, disse que foi um grande sufoco. A dona Salete, a minha personagem, só ela perdeu tudo. Ficou apenas com a roupa do corpo. Fora as outras pessoas de casas um pouco mais abaixo, que eu não tive acesso, já que a lama era muito densa e os caminhões estavam ainda fazendo a limpeza e a retirada da lama. Lamentável essa situação. E, de fato, a empresa, que é responsável por essa construção ao lado, é um hospital, disse que vai prestar toda assistência aos moradores e deve prestar mesmo, deve prestar muita essa assistência, não somente financeira, mas também de conforto e de infraestrutura. Não adianta você construir uma obra e deixar as casas ao lado sem nenhum tipo de abrigo, sem nenhum tipo de infraestrutura, drenagem que é necessária para realmente comportar toda a água que vem das chuvas. Aqui no estúdio, a gente vai conversar ao vivo com um meteorologista, o Ricardo Dallarosa está aqui do meu lado, já conversa com a gente ao vivo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trazer a palavra para a sociedade em Manauara, sobre esses eventos que tanto acometem a sociedade todos os anos. Pois é. Interessante a gente frisar. Eu conversei com um meteorologista essa semana, antes do senhor, e ele me disse que toda essa zona de convergência, essa confusão climática, não é? É ocasionada pelo encontro de frentes frias com quentes. Aqui em Manaus, o que aconteceu na sexta-feira para motivar aquele temporal? Na verdade, a ocorrência da sexta-feira foi uma ampliação da ocorrência de Manacapuru, que aconteceu dois dias antes. Na verdade, nessa época do ano, nós estamos no período de transição entre a estação seca e a estação chuvosa. E nesse período, você tem bastante energia disponível, porque o sol está mais sobre a região, daí as temperaturas bastante elevadas. E começa, então, um aporte de umidade do oceano. Há uma aproximação da zona de convergência teatropical, que traz a umidade do oceano para cá. E esses dois fatores são fundamentais para a produção de nuvens. E quando eles estão associados com um processo dinâmico que faz com que esse vapor d'água suba rapidamente na atmosfera, ele forma nuvens CB, nuvens como o Nimbus, que têm uma forte atividade convectiva. Normalmente, quando tem menos umidade, você tem intensidade de precipitação, mas durante um período bastante curto. Bom, esse pacote, ele vem junto com rajadas de vento e descargas elétricas. Não muita chuva, mas nesse caso de Manaus, são nuvens isoladas. Nesse caso de Manaus, a passagem de um sistema frontal no sul do Brasil, no sudeste, organizou essas nuvens de forma que elas se reuniram num aglomerado. E aí você teve... Sexta-feira choveu em duas horas à noite, o que deveria ter chovido o mês todinho de outubro, que já chove mais do que setembro. Então, setembro vai terminar com um superávit significativo no volume de chuvas, em função desse fenômeno que aconteceu na sexta-feira aqui em Manaus. Vale frisar para você aí de casa que o normal de chuvas durante o mês de setembro, historicamente registrado, é entre 61 a 89 milímetros de chuva durante o mês inteiro. E apenas em duas horas foi 121 milímetros. Em Manaus. Exatamente. No mês de outubro, nós já temos mais chuva, normalmente. Ele está no limiar de setembro, mas setembro vai fechar com certeza com chuvas bem acima do esperado. E outubro já começam a ocorrer. Essas tempestades são típicas do final de setembro e início de outubro e deve se prolongar em outubro. Agora, a ocorrência desse fenômeno, ela responde a uma conjunção de fatores que não é muito comum. Nós vamos continuar tendo tempestades, com descargas elétricas, com rajadas de vento, mas não com volumes tão intensos de precipitação quanto esse que a gente teve. Volumes tão grandes. Entendi. Mas, ainda assim, durante o mês de outubro, pode acontecer um fenômeno desse. Esses fenômenos são muito de previsibilidade, muito difícil, porque, como eu falei, ele foi uma conjugação de fatores, que é muito difícil de se prever. Pois é, junta uma série de complicações, o clima realmente fica bem agressivo. A gente vê aí nas imagens, o momento da chuva, muito telespectador, senhor Ricardo, mandou para a gente vídeos aqui dos momentos em que a chuva estava mais intensa. Houve veículos presos na água, dado o alto índice pluviométrico naquele momento, a chuva subiu com muita força, não deu para escoar e duas pessoas morreram. E, como o senhor acabou de dizer para a gente, é praticamente impossível prever que algo dessa natureza possa acontecer. Mas, se acontecer, a população tem que ficar salvaguardada, não pode enfrentar a tempestade, não. É, não, na verdade, com algum tempo de antecedência, a gente pode, de alguma forma, identificar o que vai ocorrer. Certo. E a gente envia os alertas para as defesas civis, do Estado, do município, enfim, para alguns órgãos, vai também para Manaus Energia. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de fenômeno, mas é muito difícil para a população ficar sabendo com antecedência, porque é um período de tempo muito curto que mal favorece com que as defesas civis acionem equipes, né, para tentar minimizar os reflexos desse tipo de ocorrência. Nesse caso aí, foi uma ocorrência muito intensa, como há vários anos não se verificava na cidade. Pois é. E num período curto. Nós tivemos aí, em 2001, 2002, um fenômeno que produziu 218 milímetros de chuva na cidade. Mas foi entre 8 horas da manhã e 4 horas da tarde, portanto, foi num período bem mais prolongado. Pois é. Nesse caso, não, em duas horas choveu praticamente 120, 121 milímetros. A cidade dessa situação de 2001. Mas num período de tempo muito curto. E a gente tem que entender também que a cidade, ela tem muitos igarapés, que seriam os condutores naturais para onde a água iria escoar. Mas muitos desses igarapés estão assoreados, né? Exatamente. E aí, o crescimento urbano impede que essa água infiltre. E aí, ela vai toda escoar para as zonas mais baixas. E a gente vai ver acontecimentos como esse ocorrendo durante esse tipo de fenômeno. Não tem como evitar isso, né? E também a questão de que as populações, muitas das vezes, elas ocupam áreas impróprias para a sua ocupação, né? Exatamente. Próximo aos igarapés, para onde essas águas todas vão escoar num tempo muito curto, né? Porque não vai haver infiltração, né? O escoamento superficial aumenta sensivelmente, né? E as pessoas que moram próximo das margens, elas vão sofrer a consequência da subida rápida das águas nesses igarapés. Perfeitamente. A gente conversou com o Ricardo Dalla Rosa, meteorologista, que gentilmente veio explicar para você aí de casa, o que motivou as chuvas da sexta-feira e que podem continuar motivando as chuvas de outubro, né? E daqui por diante, não é? É, e outubro a gente ainda vai ter, que ainda é transição, nós vamos ter esses temporais ocorrendo, né? Pois é. Muito provavelmente não dessa significância, embora possa acontecer, mas possível é uma coisa, provável é uma coisa, né? É verdade. Vamos torcer que não, né? Vamos torcer que não, que o tempo seja um pouquinho mais bonzinho com a gente. Mas tem que as casas vamos ter, com descargas elétricas e tudo mais. Ok. Então, muito cuidado você aí, tá, ao andar na rua, para não ser alvo de um raio, né? Que isso é um risco também. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As ordens. E você de casa, sempre participa do nosso programa, e lógico, pode participar no quadro Manaus do Meu Futuro. A cidade está completando 350 anos, no mês de outubro, e a gente quer saber, ouvir de você, que cidade, que Manaus, você quer para o seu futuro. Eu sou o João Vitor, do centro de Manaus, e é Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma cidade com mais estrutura para todas as costas sociais, e eloquência nas relações entre as pessoas. Legal, João Vitor, faça como ele. Mande também o seu vídeo para o nosso WhatsApp, que aparece na tela, ou 993 27 6649. Lá, você pode enviar o seu vídeo, sempre no formato horizontal, fazendo como ele. Não faça dentro de casa, vá para a rua, para um lugar público, seja breve, tá? Até 30 segundos, onde você pode dar a sua declaração, e enviar para o nosso WhatsApp. O seu vídeo vai aparecer aqui no Agora, e ao longo da programação da TV em Tempo, participe, mande o seu vídeo, que Manaus você quer para o seu futuro. E agora eu tenho um recado importante para trazer para você aí de casa. Você aí de casa, eu tenho certeza que alguma vez já ficou sem receber o troco em alguma loja, ou algum supermercado, ou até mesmo recebeu balinha no lugar do seu troco. Para acabar com essa situação chata, chegou o aplicativo Trocados. Olha só como é simples usar. Com a Trocados, você recebe o seu troco informando apenas o número do seu celular. Você usa seu saldo em recargas de celular, recarga da carteirinha de transporte, para pagar nas lojas parceiras, e muito mais. A Trocados está presente em várias lojas, e em três cidades, Manaus, Itacoatiara e Parintins. Baixe agora mesmo o aplicativo, 100% gratuito, e não precisa de conta em banco. O Trocados é o troco no seu celular. Pare de perder o seu dinheiro com a falta de troco. Seja Trocados e exija o seu troco. Está aí uma excelente opção para você de casa. E olha, agora, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, porque eu quero chamar um breve intervalo. É rapidinho, já já a gente volta, agora são meio dia em ponto, não sai daí, o Agora Volta em Instantes. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.